Abertura Os sócios do Clube Destrutivo Nacional, reunidos em Assembleia Geral, aprovaram esta quarta-feira a criação da Nacional 1910, uma fundação de solidariedade social sem fins lucrativos e que terá o objetivo de permitir ao Clube alargar ainda mais o âmbito da sua intervenção na sociedade. Foram igualmente aprovados o relatório de gestão, o balanço e as contas do Clube, relativas ao exercício de 2019, que revelaram um resultado positivo de 6.900. A Assembleia deliberou por unanimidade a criação de uma fundação no seio criada pelo Clube e, portanto, que se designará a Nacional 1910, de referência ao seu ano de nascimento. Vai incorporar um património que, do nosso ponto de vista, será suporte, digamos, a um projeto de um lar de terceira idade, na Chapana. Diretamente às contas do Clube, o lucro... As contas tiveram um resultado positivo de 6.000 tal euros, portanto, são absolutamente equilibradas e é isso que se pretende a uma instituição de autoridade pública que não vise ao lucro. O senhor Alinda recebe lucros de Cristiano Ronaldo, da venda de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid para as juventuras? Nós, estas contas, digamos, acusaram, digamos, essa receita de 330 mil euros correspondente ao mecanismo de solidariedade da transferência do Cristiano Ronaldo do Real Madrid para as juventuras. Legenda Adriana Zanotto